Hoje a gente tá aqui pra fazer um X1 de Clash Royale. Tá ligado esse menino aqui, ó? Eu fiz um vídeo com ele em São Paulo, que lá em São Paulo eu falei que se ele ganhasse de mim, pelo menos uma vez, eu ia gemar a conta dele. No finalzinho, assim, ele não tava conseguindo. Eu fui lá, ganhei uma deixadinha, assim, pra ele ganhar e tal. E aí ele conseguiu ganhar. No final de tudo, eu falei, Luquinha, você tem que melhorar. Foi isso que eu falei pra você, não foi? Melhorei. Você melhorou? Melhorei. A gente vai tirar a prova hoje. A gente já tirou essa prova uma vez, né? Ah, várias vezes. Esse é o problema. Não, mas hoje vai ser diferente, gente. Eu tô aqui com o aplicativo da Alexa, e eu não sei se vocês sabem, mas a Alexa tem um aparelhinho, mas também tem um aplicativo. E pelo aplicativo, a gente consegue saber, basicamente, todos os comandos da Alexa, sem precisar do aparelho. Tá entendendo? Eu vou pegar o meu tablet aqui, a gente vai entrar ali no ranking global, e você vai ver, Luquinha, que tem um número de 1 até, sei lá, 100. Só que a gente não quer isso. Eu vou fazer assim, ó. Vamos lá, então. Vamos sortear aqui o negócio pro Luquinha. Alexa, escolhe o número pro Lucas de 1 a 20. 16. 16, Lucas. Tu vai ver meu deck? Não. Então tá. Alexa, escolhe o número pro EduCoff de 1 a 20. 4. 4. Beleza. Então é basicamente isso que a gente vai fazer hoje, mano. Eu vou tirar um X1 com o Luquinha, e eu vou ter que copiar o deck que a Alexa mandar. Então, deck copiado, eu vou chegar aqui, ó, num lugarzinho nada a ver, e vou colar o deck da pessoa que eu copiei. E vou tirar o X1 com o Lucas. Bora, Lucas. Tá pronto aqui. Tá pronto? Tá pronto. Então vamos lá, vou desafiar. Não sei como que é jogar com o deck, tipo, nem que faça ideia. Esse deck é rápido ainda? Nossa. Seu deck é rápido? Já deu uma dica pra mim, hein? Não, normalmente, topo global é tudo rápido, Edu. Fechou, então. Então, vamos lá, então. Eu contra o Lucas agora, o Léo que tá ali, o espectador pilantra, só olhando pra ver quem vai ganhar. Eita, o que é isso, Luquinha? Ciclão deck. Ciclão deck? Então, ciclei. Ciclei que seu Elixir tá triste agora, cara. Uh! Afrontoso. Afrontoso ele, né? E agora? Agora, menino. Nossa, que delay pra cair essa carta, velho. Não vai fazer certo, Luquinha? Não, não. A carta é com delay mesmo. Carta é com delay mesmo? É. Pró, já tomou dano, não. Nossa, tomei um dano. Eu pensei que ela caía rápido. Ela tem um delay muito grande, Edu. Muito grande. Errou, mano. Eu não sei nem jogar com essas cartas aqui, ó. Mano, esse mago... Eu nunca joguei com esse mago, velho. Uh! Cê viu? Ah, moleque. Você acha que eu não sei jogar com esse deck aqui? Eu não. Nem eu. Ah, eu usei... Ah. Nossa, velho. O Luquinha, se eu falar pra você que tem um trunfo ainda, cê acredita? Com certeza deve ter um trunfo. Se eu falar pra vocês que tem um trunfo ainda, cê acredita? Acredito. Mano, eu não sei nem o que tá acontecendo. Eu não sei nem combar com esse deck aqui, gente. Nossa, eu joguei muito errado, velho. Cê viu aí que eu joguei errado, cê falei, né? Não, eu também joguei errado. Nossa, o que é isso, velho? Eu tô trocando aqui a carta só por tacar. Não, velho. Pau. Pau. O que que aconteceu? Eu taquei errado e ainda consegui. Moleque, agora é hora da verdade. Vamos ter que tacar assim, ó. Eu acho que o deck do cara é um deck feito pra brincar assim, ó. Ele tacou um terremoto em cima de mim. É isso mesmo que aconteceu? É, o dano foi de ali. Nossa, essa carta tá tão bonita pra cá. Ela demora demais pra cair, velho. Que que é esse problema dela? Nossa, foi... Foi fuzilada. Foi fuzilada. E o Luquinha eu acho que tá sem... Ele xer... Não, tá sem nada. Vou tacar aqui, ó. Se der certo, moleque. Pau. Pau. Nem sei como que eu conheço o negócio aqui. Nem sei. Um pior que o outro aqui. Foi literalmente isso. Um pior que o outro. Eu vou olhar o deck depois da próxima pra começar a jogar. Porque eu pelo menos eu bolo uma estratégia antes de começar. Ó, a primeira foi minha já, Luquinha. Vou falar pra Alexa de novo aqui, ó. O Alexa ali, ela tá jogando com um olhar de desgosto. Fala aí, Lec. Pode falar. Foi engraçado. Nossa. É estranho, velho. Ela tem um delay muito grande pra cair. Eu nunca joguei com ela. Eu tava falando pro Edu. Ela tem um delay grande, só que ao mesmo tempo ela tá dando um dano absurdo, velho. É? É, eu vi. É, ela dá muito dano. Eu vi, mas vamos lá, vamos lá. Alexa, escolhe um número pra mim de 20 até 30. 28. 28, Luquinha. É você. É você. Agora eu vou escolher pra mim. Escolhe um número pra mim de 20 até 30. 28. Os dois com a mesma ideia. Agora... É, ela tá fantosa aí. Agora afrontou o bagulho. E a gente vai pegar aqui o deck número 28. Agora não tem problema pra você ver o meu deck. Vai ser nós dois com o mesmo deck. Você viu que o deck é... Ah, eu odeio jogar com esses decks, mas tudo bem, né? O que você acha que é, Leco? Pega com o balão. Você tava vendo aí, né? Vai lá, então. Vai lá. Pega com o balão, moleque. Nossa, senhora, Luquinha. Vai ser difícil aqui. Vai ser jogo de cega aqui agora. É, Luquinha. Vai ser meio complicado aqui, hein? Vai ser meio complicado aqui, hein? Vai ser meio complicado aqui, Luquinha. Eu tô no louco aqui. Eu nem sei o que eu tô fazendo. O quê? Luquinha, você tá louco? Ah, Deus. O jogo é meu. O jogo é meu. O quê? Eu ativei o time do rei, fião? É? Eu vou louco. Então vai. É. E agora? É, agora você tem razão. Nossa, eu ia congelar, velho. Ele congelou primeiro. E agora? Nossa, tô aí por torre, hein? Torre por torre? Torre por torre? Como assim torre por torre, Luquinha? Ué? Você levou a minha, eu levei a sua. E quem que vai levar agora? Ô, tornadinho que não se pôr. Quem que vai levar agora, Lucas? Quem que vai levar agora, cara? Errou. Agora errou. Eu literalmente não tenho noção do que que eu vou fazer agora, gente. É, você só tinha uma carta de defesa aérea. Ó, não puxou pra lá. Olha, olha que dá pra fazer aí, né? É, ficou olhando ali, esqueceu. Ele olhou pro lado, ouvindo se for a garota. É. Eu não vou defender ali. Que isso, hein? Que isso? Que tornado, hein, Luquinha? Você jogou o que sabe, hein? Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Eita. Agora ferrou! Mano, não tem... Eu não sei jogar com essa merda. Vai trabalhar pra isso, hein? Olha, que raiva. Ó, o Lucas mora assim. Viu? Nossa, mano. Ô, que ódio jogar com esse negócio. Eu odeio jogar com esse negócio. O Lucas dominou o tornado, hein? Que isso. Vai tornado aqui. Mano, se tem um deck que eu tenho nojo, na verdade são três. Balão, Spark e Golem. São os decks que assim que eu tenho nojo, que eu nunca pegaria pra mim jogar na minha vida. Porque eu olho assim e falo assim, mano, quem joga com esse negócio assim, ó, não sabe. Não sabe jogar. Porque eles jogam em cima de uma defesa em si. É zoato, mas tudo bem. Eu já joguei de balão e tornado. Você jogou? Pior que eu sei se eu jogava contra você. O Lava Haldi é o meu primeiro deck. Se eu tivesse contra o deck, eu acho que eu conseguiria dar um jeitinho ali. Conseguiria dar um tanque. Mas ali não tive nem como, velho. Tive nem como. Vamos lá, vamos lá, próximo. Tem que desempatar isso aí, hein. Escolhe um número pra mim de 30 a 40. 38. 38, é o seu, meu? É o seu, sempre o seu primeiro. Escolhe um número pra mim de 30 a 40. 32. 32, vamos lá então. É a última aqui, tá empatada, hein, moleque. Tá empatada, hein. Não vale ver o meu, pô. Eu não olhei o seu. Nossa, outro deck nojento. Retiro o que eu disse, gente. Tem vários decks nojento que eu detesto. Esse é um deles. Eu já vi os dois, hein. Você já viu os dois? E aí, o que você acha, Leco? O que você acha? Dá um feedback aí. Eu vou ser bem sincero. O do Lucas é top. O do Lucas é apelão? É. Na hora que eu vi também, eu falei, caramba. Ixi, Maria, eu não sei... Não que o seu não seja, que é um deck que eu não sei jogar. Entendi. Onde? O que? Eu não tenho card pra começar. Relaxa, o meu é de timing. Eita. Nossa, ele arregaçou ali, velho O mineiro não dá dano Quem que joga com isso? Eu jogo Ele nem dá dano, ele dá dano de boquinha É porque ele é em conjunto com outras cartas É, eu tô vendo É sério, o que você fez isso? Perdido de qualquer jeito Não dá dano E agora, o que eu faço? Não tem nem joga com esse Lá na frente Agora ele se deu mal Ah, ela pula pontes? Foi, agora pegou Eita Cara, sim, eu não vi ele Não vi a carta Oi Foi, foi, eu não jogo essas cartas Eu não jogo de morteiro Meu Deus do céu Oh, da hora Mas da hora O bom de jogar com coisa assim É que você acaba sendo influenciado E forçado a jogar com cartas Que normalmente você não joga Aí é inevitável Tipo, você viu Que vira briga de cego Porque, tipo assim Eu não sei o que tá fazendo O Lucas sabe o que ele tá fazendo Tipo assim, sai do seu padrão Sai da sua rotina É muito difícil Pra jogar desse jeito Você tem que saber muito Jogar com as cartas E como eu sou um cara Que gosta de jogar subindo troféu Eu não tenho todas as cartas No level que deveria ser No 14 Aí o que acontece Me força a jogar com um deck só Ou às vezes com dois No máximo E aí eu fico jogando Jogando com aquilo E eu pego costume E acabo jogando só com aquelas cartas Mas quando a gente tá jogando assim Meio que tipo Fica muito mais difícil Porque a gente tem que jogar Com cartas que a gente não joga nunca Mas gostei Gostei de fazer isso aí Eu também gostei, cara A Alexa dominou aí o rolê Eu acho que tipo A gente pode fazer mais vezes E o Luquinha tá melhor mesmo De verdade Mas ainda a gente tem Tem um x1 ainda Um ano a mano De verdade, né? Você sabe É que o Luquinha não gosta Leco, te compreendeu É que os decks que você já vê É muito apelão É muito apelão O Luquinha não gosta de jogar comigo, Leco Ele já Ele já desistiu já Ele não gosta de jogar comigo Não, não Não, mano Mas tudo bem, gente Eu acho que o Luquinha tá bem melhor mesmo Cumpriu com o que ele tinha prometido lá no vídeo E agora, moleque É isso Vamos embora Um beijo pra quem quer Um beijo pra quem não quer Valeu, falou e fui! Tchau Tchau